Quem entende de oferta é a vó. Fala, vó. Tá barato. Vem pro Caça Grande. Pernil sem osso, resfriado ou saborata, quinze e noventa e nove. Linguiça calabresa, saborear, quinze e noventa e nove. Feijão preto rico, um quilo, cinco e noventa e nove. Galinha congelada, cajori, cinco e noventa e oito. Massa espaguete al dente piraquê, setecentos e cinquenta gramas, quatro e noventa e nove. Açúcar cristal delta, cinco quilos, dezesseis e noventa e oito. Óleo de soja lisa, novecentos ml, sete e noventa e oito. Vem pro Caça Grande.